Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Miguel e eu sempre soube que a minha mãe demonstrava uma torcida grande para o meu irmão Rafael. Ela até tentava disfarçar essa preferência, mas infelizmente mamãe não conseguia. O apoio e a atenção dela era totalmente devotado ao Rafa. Nós dois fazíamos parte do mesmo time de futebol do bairro e durante os jogos era claro o incentivo que ela transmitia ao meu irmão, gritando para que ele fizesse gols. Eu dificilmente ouvia palavras de força vindo dela. Era como se a euforia e a torcida fossem reservadas apenas para o Rafa. Teve uma vez em que o nosso time ganhou graças ao meu bom desempenho. E quando o técnico me elogiou, me abraçou e falou que eu realmente merecia a camisa número 10, o meu irmão na hora retrucou o professor e argumentou que o time era uma equipe e não um jogador individual. E o professor explicou para ele que um bom desempenho de um jogador faz toda a diferença num time. Mas o Rafael não gostou de ouvir aquilo e eles bateram boca. O professor chamou meu irmão de infantil e mimado. Quando a mamãe soube do ocorrido, ficou revoltada e disse que ele era o melhor da equipe. O meu irmão tinha o costume de sempre se colocar no papel de vítima, acreditando que todos eram contra ele. Mas essa era apenas uma ideia dele. No dia que o nosso time ganhou, eu não recebi um abraço da nossa mãe, nem um beijo ou sequer uma palavra de reconhecimento. Em vez disso, ela se dedicou a agradar o meu irmão pelo resto do dia, enfatizando que ele faria muitos gols da próxima vez e um mais bonito que o outro. Bem, ao completar 13 anos, comecei a fazer uns bicos, lavando um carro aqui, aspirando outra ali, ajudando um tio meu que trabalhava como feirante e até cuidando das crianças de vizinhos para conseguir um troco extra. Enquanto eu me virava com essas atividades, fui juntando um dinheiro. E quando completei 18 anos com as minhas economias, consegui tirar a minha habilitação. Fui chamado para trabalhar em um call center e depois de alguns meses, consegui comprar a minha primeira moto. Um amigo me vendeu a dele usada, o que para mim foi uma mão na roda. Além do telemarketing, eu também trabalhava como entregador de pizza e mamãe sempre pedia para eu arrumar alguma coisa para o meu irmão. Mas o Rafael não demonstrava interesse em trabalhar. Na verdade, ele ficou bastante irritado comigo e principalmente quando foi chamado para uma entrevista. Apesar dele não ser um pingo motivacional na entrevista, mesmo assim, ele foi contratado. E passamos a ir trabalhar juntos, pegando o mesmo fretado todas as manhãs às 7h15, na esquina da nossa casa. No call center, eu conheci a Joyce e começamos a sair e a se curtir e decidimos namorar. Nossas famílias se deram super bem e frequentemente almoçávamos na casa da Joyce ou na minha. E as nossas mães se tornaram amigas íntimas. O nosso relacionamento estava correndo tão bem que a gente já fazia planos para o nosso casamento. A minha namorada começou a preparar o enxoval e pela primeira vez minha mãe disse que estava feliz com a minha escolha. E quando a Joyce não aparecia em casa, mamãe costumava me questionar o motivo. E por mais que eu garantisse que estava tudo bem, enquanto a minha namorada não aparecia, ela não aquietava. Um dia na empresa onde trabalhávamos, vi o meu irmão e a Joyce conversando de uma forma bem íntima para o meu gosto. E confesso que não gostei. Me senti incomodado e por isso me aproximei. Tanto o Rafael quanto a minha namorada pareciam sem jeito. E eu perguntei se havia acontecido algo. Mas os dois se fizeram de desentendidos e disseram que estavam falando sobre as metas do trabalho. Eu fiquei assim, sem acreditar. Por isso fingi que acreditei. E quando o meu irmão se afastou, eu deixei bem claro que não havia gostado. E que aquilo estava muito íntimo para o meu gosto. E mesmo o Rafael sendo meu irmão, eu não queria aquela liberdade. A Joyce concordou e falou que por ela tudo bem. Conforme os dias foram se passando, lá estavam os dois novamente, cochichando um no ouvido do outro. E aquilo me deixava furioso. E a Joyce parecia que estava gostando de me provocar, de fazer aquilo que me deixava triste. Um dia, enquanto estávamos indo trabalhar, o meu irmão Rafael, com a cara mais lisa do mundo, me falou que estava sentindo algo pela minha namorada e queria lutar por ela. E que eu não me assustasse se visse ele dando presentes para a Joyce. Olha, sinceramente, quando ouvi aquela confissão, foi como se uma faca fosse cravada no meu peito. E perdi a razão. Rafael e eu iniciamos uma desavença que logo o tom das nossas vozes foram aumentando. E quando vimos, nós dois estávamos nos empurrando dentro do ônibus. E os colegas de trabalho nos separando. E isso gerou a nossa demissão. Em casa, o Rafael contou a versão que ele achou melhor. E a minha mãe acreditou. E ainda afirmou que se o meu irmão estava interessado na Joyce, é porque ela tinha dado confiança. E que nós não brigássemos por mulher nenhuma. Porque no mundo, o que mais tinha eram mulheres. Tive uma conversa séria com a Joyce, perguntando se ela estava interessada no meu irmão. E ela negou. E considerou a minha pergunta como ridícula. E após várias discussões, o nosso relacionamento não conseguiu mais se sustentar. E ela decidiu terminar comigo. Mesmo assim, continuou frequentando a minha casa. Mantendo contato com a minha mãe e o meu irmão. E fingia que eu não era ninguém. Sabe, me senti desconfortável dentro da minha própria casa. Porque os três se uniram de uma tal forma que eu nunca vi. Depois que fui dispensado do call center, eu fiquei apenas na pizzaria. E conversando com o seu Muniz, o dono, ele ofereceu uma oportunidade de dormir lá. Até eu me reorganizar financeiramente. E eu aceitei. No entanto, a minha mãe não aprovou a minha decisão. E afirmou que eu estava agindo de maneira antecipada. E que ela precisava muito da minha ajuda. Porque o meu irmão não tinha tanta responsabilidade como eu. E chorou. Falou que eu ia deixar ela se virar sozinha com todas as contas. E que eu estava sendo um infantil. Mas eu estava decidido. Deus foi tão bom comigo. Que logo eu consegui um outro emprego. E aluguei uma casinha de dois cômodos maravilhosa. E fui fazendo a minha vida. Mas a minha mãe todos os dias me ligava. Para pedir alguma coisa. E ajudá-la nas despesas de casa. E eu ajudava. Para ser sincero. Sinto prazer em ajudar. Sabe? A minha mãe sabe muito bem o motivo que eu saí de casa. Mas ela finge que não sabe. E eu já me acostumei com o jeito dela. E numa ligação. Ela acabou contando sem querer que o Rafael e a Joyce estão namorando. E eu, eu fiquei completamente decepcionado. Mas se ela gosta de gente do perfil do meu irmão. Boa sorte. Por esses dias. A minha mãe apareceu em casa. E abriu o coração. Disse que não está conseguindo manter a casa sozinha. E que o meu irmão não quer saber de trabalhar e ajudar. E implorou pra eu voltar pra casa. E que se eu voltar. Ela vai ter um outro comportamento comigo e com o Rafael. Mas sinceramente. Eu não sei se quero voltar a morar com eles. Mas eu tenho dó da minha mãe. E não sei o que fazer nessa situação. Por isso. Eu estou aqui para perguntar. Se tudo isso estivesse acontecendo com você. O que você faria?